Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas É o DJ Goodog no toque da putaria No toque da putaria No toque da putaria No toque da putaria É o DJ Goodog no toque da putaria Tu joga pra trás, tu costa e encosta DJ do baile te sarra piroca Tu joga pra trás, tu joga pra trás Tu joga pra trás, tu joga pra trás Tu joga pra trás, tu joga pra trás Me liga na minha visão